Salve caros amigos gamers, muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio de Parque Tértico. Hoje a gente tem algumas decisões a tomar. Eu posso focar em pagar minha dívida, que está em 4 milhões atualmente, se eu não me engano. Então está 2,5 milhões, a gente já pagou um pedaço. Eu posso focar em pesquisa, porque a gente vai precisar de pesquisa para fazer uma nova área. Mas eu acho que aqui a gente pode dar uma incrementada, fazer um carrinho, um caminho para cá, com outros brinquedos. Mas qual? Esse car ride, ele tem uns bem legais. Parece uma fábrica de carro que eu já fiz uma vez. Esse aqui, mas eu não tenho nada de coisas aqui ainda. A gente vai precisar... Cara, um negócio desse tamanho para estar low é sacanagem. Não sei, esses aqui estavam descartados. Opa, inclusive ele acabou uma pesquisa aqui agora. Shirts. Tem mais uma loja aqui. Não sei se eu vou colocá-la agora, pelo menos eu não tenho interesse. Aqui a gente já colocou comidas, né? Talvez eu poderia colocá-la aqui, uma entrada para lá. Ah não, aqui já sai hidrobrinquedo, então eu não tenho mais espaço aqui, a não ser que eu dê mais espaço. Passa para cá e coloca aqui, bem no final, esse cara. Acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa assim. Um, dois, três, seis, eu tiro aqui então. Detalhe, que eu tenho que tirar esse cara aqui que eu não tinha visto, que ele está ali em cima. Esse aqui também vai sair aqui então. Tá? Aí eu vou vir aqui, esse caminho a gente... Opa, o que eu vou fazer? Tá difícil tirar o cara ali, velho? Tá? É, tem que ser assim, tá? Aqui não tem muito mais o que eu posso fazer. Tá? Aí aqui então eu vou colocar a camisa de shirts. E esse cara aqui vai ganhar mais uma loja para você atender. Talvez, cara, a gente achar algum arco aqui assim, um Borders Artway. Vou tirar esse cara aqui. Faz assim um arco aqui, ó. E talvez eu consiga fazer em... Não seria uma Borders, seria... Fox, flower, plants... Quero, me bananei. Medium, small, veículo, water... Fence, 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 fence. Vamos descer aqui, talvez, assim, ó. A gente colocaria assim aqui, ó. Mais ou menos, né? Mas aqui daí a gente pode colocar mais algumas árvores, né? Posso pegar esse cara aqui. Fazer aqui, fazer aqui... Vamos copiar também essas árvores aqui, então. Certo? E aqui a gente pode colocar um pouco mais de... De bancos, ó. Assim, talvez, tem uma lixeira ali. Então vamos colocar só uma lâmpada aqui. Tá? Tem um lugarzinho a mais para os caras sentarem aí, tal, de boa. A gente finaliza aqui com mais uma loja. Cara, tá disparando meus visitantes nesse mês, cara. Tá disparando mesmo. Tem um cara cansado. Aqui eu não tenho espaço para colocar... Aquela sala de descanso. Não sei o que eu faço no subsolo com uma descidona aqui, tá? A gente teria que fazer mais salas dessa mesmo. Tem uma foca que eu coloquei agora. 3 rides. O que mais eu posso colocar para cá aqui? Tier Cups, Ferris World... Esse aqui a gente tem todos. Só esse aqui não. Daqui a gente não tem esse cara aqui. Drop Tower tem. Twister tem. Só não tem um. Também desse aqui. Mine Train, cara. Eu acho muito da hora, cara. Acho que tinha uma que eu tinha salvo aqui. Minha, não tinha? Mineiro maluco, ó. Tá aqui, cara. A gente fez isso na minha... Na série que a gente fez, né? Poderia fazê-lo aqui atrás também, ó. Tentar me aproveitar do espaço aqui e tal. Mas é uma grana que vai também, né? Vamos focar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem que pegar um... Tirar essa cerca aqui, tá? Fazer nesse cara aqui. E daí aqui embaixo a gente volta... Assim, ó, tá? Tudo isso aqui tá dentro da área. Deixa eu dar uma olhada aqui na área. Até o final do brinquedo quase tá na área aqui, ó. Tá. Coloquei esse vidrão aqui. Aqui talvez, cara. Hoje a gente não... Não fez nada ainda. A gente pode dedicar um tempo a isso, tá? Eu queria fazer aquela bordinha aqui. Como se fosse uma coluna de sustentação. É um pillar, acredito. Mas, na verdade, se eu colocar com border... Eu me acho melhor com border. Deve ter uma borda de pé. Não, border é só de telhado mesmo. A gente vai colocar aqui... Ah... Pilar assim, ó. Pois é, mas ele tá com uma cor... Tinha que ser uma cor... Talvez vou ser aqui assim... Tinha um desse, que é um Ralph. Isso. Ficou legalzinho até aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Você... Um pouquinho errado Aí, no meio talvez mais um, né Só pra... Tipo, aqui ó Bem no meio mesmo, tá Cara, 95% de efetividade Negócio do blog Flume E tá aqui na porta, a brincadeira, tá vendo Vamos fazer um outro agora Até agora, disparado melhor Agora vamos fazer alguma coisa Deixa eu ver qual já foi Parco Viking, Souvenirs, Permutation Vamos fazer um meio nada a ver Agora, vamos colocar aqui três pontos, tá Free Shop Product Roucher Um balão Uma camiseta, tá Quem vier vai ganhar uma camiseta agora Que é a última brincadeira que a gente fez ali Já estamos quase com dois e meio de volta Pesquisa, ele tá fazendo book arts Uma coisa cara também Né Cara, se eu fizesse aqui assim, ó Mineiro, eu podia Deixa eu pensar Aqui tem um terreno bem acidentado Podia fazer aqui nesse nível aqui uma Subir pra fora Só que se eu subir pra cá Eu tô descendo pra lá Passo por ali assim Vou Vou dar bastante árvore Com dois e seiscentos Eu vou me arriscar É que o problema é que não vou poder pegar outro empréstimo Eu tenho Não posso Posso pegar dois É, posso pegar dois até Posso pegar até Treze milhões aqui Se for o caso, tá Vamos começar Vamos ver o que a gente faz aqui, tá Se eu fizer de lá pra cá também Podia terminar ela num túnel Tipo Vamos fazer tipo Ele vai começar lá Ele tá lá Um, dois, três Aqui, ó Um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí a gente vai subir aqui Não dá pra subir nesse nível Dá? Dá Sete, oito Ele tá fazendo sem a corrente Estranhei mesmo Tá com a corrente agora Tira a corrente aqui Aí a gente vai fazer Uma caidinha só pra cá Assim Como assim Faço Virandinha pra cá Quinze graus Um Peraí, peraí Porque tá subindo Um Dois Reto Um Dois Três Quatro Cinco Vamos colocar aqui o foto Tem que colocar bem perto aqui Assim Que é pra pegar Ele tá no ar, cara Eu tô achando que ele tá aqui Não tá não E se eu colocar Tipo aqui assim Acho que vai ficar legal, né Aqui Daí a gente pode fazer subindo Up Não tenho dinheiro Ai, caramba, velho Tá, vamos lá Pra outro empréstimo Take Daí já vamos pegar aqui Dois em quinhentos Apagar aqui Um, dois, três, quatro, cinco Daí agora a gente desce Aí aqui assim Talvez eu comece uma mega curva 25 Não deu muito certo Não deu muito certo O que eu queria não Então peraí A gente vem aqui Faz esse cara aqui Assim Ah, peraí, 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 peraí Que eu tô subindo ainda Deixa eu cansar aqui Essa aqui tá muito aberta Só que se eu fizer assim Fazer assim Então Hum Hum Tá, tem que ser mais um pra trás Aqui, ó Porque senão vai alcançar Nessa altura aqui, ó Tá Volta aqui Normal Aqui 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 Tá Aí de novo A gente vai descer Deixa eu só colocar aqui Essa visão de underground Porque eu tenho que descer Pelo lado de lá Tá, tem esse pequeno detalhe aqui Então eu posso descer Mais ou menos aqui Deixa eu pensar Aí aqui Na verdade Eu vou ter que fazer mais um aqui ainda O que eu tenho que fazer ali, ó Peraí Vamos fazer uma curva menos acidentada aqui Três Cinco Já não deu, cara Deixa eu pensar Finalzinho aqui que eu queria Tipo, fazer a curva final ali Já não tô conseguindo Peraí Se eu fizer aqui Eu tô ali, né Que desce demais Deu? Deu? Deu Então vamos em underground Eu vou colocar A entrada Aqui E a saída Aqui Tá Vamos ver o que eu fiz aqui Antes de a gente fazer Qualquer coisa De De Passeios Caminhos Etc Vamos ver o que vai dar aqui Vou kart Estapalhado Eu falei Able Eu vou fazer um pouco De decoration, tá Que eu acho Vou fazer transporte Riders Não fiz nenhum ainda, tá? É um carrinho muito grande Que eu já não gostei Aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada Aqui Como é que tá? Wait for half Opa Half full Vamos baixar Isso aqui Pra quatro Um, dois, tá? Vamos ver O que que dá aqui Tá subindo É, a gente vai configurar um pouco mais Aqui, obviamente, tá? Minimum De Vinte segundos Eu acho Veriites, cara Será que eu consegui um veriite aqui? Orra, meu Tô louco É, o mineiro bêbado Mineiro Bêbado Ah, cara Tem uma coisa muito Da hora Aqui Então agora Aqui A gente vai ter que começar A pensar primeiramente Na entrada A entrada é por aqui Cadê? Tá aqui Acho que aqui Tá ótimo, né? Até por aí Mais ou menos E daí A gente vai colocar Agora o caminho Da saída Na verdade Eu não queria fazer Ah, tá Eu não tô Deixa eu hide Tractions aqui Nossa, eu tô um dos níveis Muito grande Aqui pra fazer isso Como eu queria Alguma coisa Assim, tá Então vamos pegar Agora Tá Vamos abrir Esse cara Com preço De R$6,50 Beleza E aqui Eu vou começar A ajeitar Algumas coisas Agora Que me incomodam Tipo Esse cara Não precisava Fazer isso Tudo bem Aí Alguma coisa Assim Tá Mais ou menos Assim O que eu quero Fazer pelo menos Aqui Beleza Aqui Mais ou menos Deu certo Eu vou começar Obviamente Pela saída Aqui A colocar Bancos E etc Deixa eu colocar Senary Escondido Aqui Essa região A gente usou É Um Dois Três Tá Aí A gente vai Vim Aqui Em Lamps Colocar Uma Lampa Aqui Uma Lampa Aqui Trash Bean Acho que Aqui Tá Legal Né Tá E aqui Daí eu vou Ajeitando Alguma coisinha Ou outra Vou ter que Colocar a tv No cenário A fila Perdão Então É o seguinte É essa aqui Deixa eu colocá-la Aqui Uma Aqui Outra Tá excelente Tá Bom Aqui Só que Daí Quando eu fiz Isso Eu preciso Esticar Essa área Aqui Mais um Pouquinho Pra cá Na verdade Vai ter o fundo Aqui Caralho Beleza Temos novidades Aqui Então Por esse setor A chuva Sempre vem Me sacanear Vamos já Pegar Essa grana Que eu tô Aqui Vamos pagar 7500 Tá Já paguei Mais da metade Que eu precisava Aqui E já Vamos se aproximando Ainda mais Dos mil visitantes Cara Go karts É Não vou Colocar Esse aqui Eu preciso De cenário Pra colocar Ainda Precidei Colocar Esse cara Aqui Mas aqui Não é Muito A praia Dele Eu acho Esses Três Que já Foi Também Dito Que agora Tem que Investir Um pouquinho Mais Em Algumas Pesquisas Cara Talvez Colocar Algum Circadinho Diferente Aqui Tipo Aqui Assim A gente Pode Colocar Esse Cara Aqui Tá Vendo Tá Aqui Tá Beleza Tá Seguinte A shirt Já acabou Já Foi três meses Nossa De brincadeira Meu jogo Treino Muito Rápido Esse Cara Aqui É Pra Quatro Tá Tá Indo Muito Bem A gente Tá Conseguindo Pegar Uma Grana Muito Boa Por Mês Aí Matendo Os Dois Milhões Já De Brinquedos Tá E Aqui Agora Vamos Fazer Alguma Coisa É Isso Aqui É Muito Cois Não sei Aqui O Melhor Disparado Até Agora Foi O Do Blog Fome Tá Enquanto Faço Tudo Isso Agora Que Tá Rolando Aqui Tem Mais Coisinhas Eu Vou Vim Aqui Também Eu Tinha Que Fazer Uma Campanha Vamos Fazer Aqui A Pesquisa Deles Meus Visitantes Vamos Ver Como É Que Tá Brincadeira Aqui Tá Esse Podia Ser Coberto Certo Vamos Bolar Alguma Coisinha Aqui Primeira Coisa Vou Fazer É Tirar Esse Cerco Aqui Mas A gente Pode Fazer O Tio Escoberto Assim Vamos Lá Walls Cara Essa Temática De Comida Aqui Acho Que Fica Legal Aqui Fica Tipo Xícaras Com Biscoitos Chá Com Biscoitos Sei Lá Coisa Assim Fazer Assim Saída De Um Jeito Entrada De Outro Aqui Né Aí Talvez Até Sim E Vamos Vim Rufus Aqui Agora Deve Ter Alguma Coisa Temática Aqui Mais A Fe Com Isso Aqui Na Verdade É O Rufus Aqui Ó Cara Ele é Bem Inclinado Então Eu preciso Bolar Alguma Coisa Nas Paredes Lá De Tentar Vamos Vamos Fazer Alguma Coisa Assim Não Assim Não Assim Né Cara Assim Não Pegaram Lago Flume Ali Não, né? Vamos de novo lá agora. Tá. Vou fazer já completo aqui. Cadê? Eu venho fechar, tá? Vou botar aqui em walls. Vou botar aqui nas bolachas. Aí, ó. Vou fechar com biscoito aqui agora. Pra ter mais a ver, né? Talvez isso dê uma aumentada até aqui na atividade do brinquedo, né? Vamos botar aqui pra 1,80, tá? Já estamos com 3 milhas de volta. Eu tô devendo... 5. A pesquisa é o monorail. É uma boa opção, tá? Depois eu vou focar, então, talvez um pouquinho em Decorations, tá? Vamos ver o que vem. Chegamos a bater mil visitantes ali e parou, né? Cara, qual boa? Ele tá com 7 pila e 49. Esse aqui, então, tá cobrando barato, velho. Vamos fazer 7,50. Ele tá com 25 na... Não, 3 na fila, 4 na fila. Tem que trazer mais gente pra cá agora, né? Aquele velho esquema que a gente fez aqui. Só que daqui, cara, eu queria tentar fazer alguma coisa pra lá. Mas não vai ter muito espaço. Se eu fizer uma descida aqui... De lá pra cá vai dar de cara aqui. Daqui pra lá não começa. Aqui estão muito boas atadas, velho. Bom, aqui já ficou melhor. Marketing Research é uma boa informação pra gente. Satisfação em 90%, tá? Nossa, cara, tá beleza aqui. Preços. Tá todo mundo gostando. Tá uma faixa boa. Intensidade. A galera prefere mais alguma coisa na casa de 30 a 50. Os visitantes que eu tenho, né? Não tem tanta gente com fome. Sem editar e mais. Tem que colocar mais alguma coisa nesse sentido. Decoração. Estão gostando pra caramba. Vandalismo tá zerado. Tá, beleza. Então a coisa do meu parque tá indo como eu quero. Vamos pegar aqui agora nesse cara aqui. A gente tira esse. Tira esse. E aí pra casa. Tem que colocar mais banheiros também. É esse banheiro aqui que eu reclamo que tá cheio. Então eu vou colocar o banheiro aqui, ó. Talvez até eu faça uma temática em volta desse banheiro aqui que a gente já fez uma coisinha aqui, né? Eu não sei se tem uma... Acho que não tem assim. Só tem um murinho mesmo de chorinho assim, né? Ah não, tem que sim, ó. Assim. Né? E daí posso até colocar um roofzinho ali. Escondidinho aqui o banheiro. Hahaha. Tá vendo? Acho que tá legal. Né? Tem mais um banheiro aqui então, porque aqui ele tá cheio. Monorail tá pronto? Ainda não. Esse cara sempre é uma vergonha, né cara? Esse brinquedo aqui. Eu não sou fã dele. Vamos baixar pra 1,50 esse cara aqui. Esse dá uma boa. A fila que tem. Aqui tá chamando agora. Deixa eu dar uma olhada aqui se não tá faltando mecânica. Too tidy to work, too tidy to work. Então vamos vir aqui em Hide Scenery. Eu vou colocar mais um cara desse aqui. Pra tentar diminuir essa questão aí, tá? O tempo que o cara vai lá pra sala de descanso, melhora pra cá, né? Torre de observação. Tem essa aqui. É, tem bastante gente, cara. Fazendo intervalo. Então a gente aumentou um pouquinho. Vamos quitar um pouquinho mais a minha dívida aqui, cara. Só pra eu fazer qualquer outra coisa. Sempre fazer isso, né? 2,500. Fica 3 ali, ó. Tá vendo? Financeiramente, cara. Consegui um lucro muito bom aqui. 2,500 a gente bateu aqui já. 1,3 milhão desse tipo de parque de missions aqui. Legal. Tá. Vale a pena a gente investir nesses brinquedos mais tops de dar entrada mesmo. Porque a coisa rende muito mais. O Log Flume aqui disparou com a brincadeira. É... Acho que inclusive eu vou deixar sempre o Filo ali, cara. É, foi muito bom. Aqui a gente não fez nada de cenário ainda e tal. Poderia até colocar alguma coisa aqui, mas eu acho que aqui não. Ai realmente daqui eu já vou vim pra uma área pra cá, ó. Né? Não sei o que mais a gente faria por aqui. Talvez, cara. Vamos colocar só mais uns bancos aqui, ó. Pra dar uma... Tipo... Trash Beam. Uma Lampa. E daí vamos colocar mais um Fotospot. Desse aqui assim, será? Mais aqui assim. Talvez aqui, ó. Não, tem um ali já. Vamos colocar. Vou colocar aqui no lugar dessa iluminação ali. Daí eu só mudo a lâmpada pra cá. Beleza? Aí esse aqui, cara, me irrita um pouquinho. É, já fica um pouquinho melhor, né? O que é essa coisa aqui. O que é essa coisa aqui? Aí, ó. Desde a estação ali saindo. Com a galera saindo aqui. Muito bom. O próximo, vamos colocar a entrada pra ele, tá? Vamos ver o esquema que vai, como é que vai ser. Acho que vai dar boa. Bom. Mas... Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos estar encerrando por aqui. Mais um vídeo. Eu vou deixar o Mineiro bêbado de capa. Não tem como ser diferente, cara. Foi o meu melhor brinquedo que eu fiz recentemente, jogando esse jogo, tá? Então, um abraço a todos que assistiram. Qualquer dúvida, crítica ou acessão, deixe aqui embaixo a mim. Que amanhã eu tô de volta a mais um episódio. Até.